Sucesso, volume 3, Xandinho! Sim, para lá, Xandinho! Para, bia! É sucesso o nosso exército, né? Alô, barulho! Já vencei, bichão! Deu um lugar, asa, peixe! Senão nós tínhamos que andar com a som pra cima! Vai, galera! Vamos sair pra algum lugar Quem sabe até dançar Vai, beira, mar A lua linda, mais clara Dialogar O que tem que ser, será Não sei fingir Se meu olhar só falta a palavra Você não sai do meu pensamento Esperei tanto por esse momento Meu coração é paciente e lento Olha que se que se cansou Será que a galera sabe fazer sucesso? Quero ver o quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Esperei anos, esperei tempo Olha que agora que está aqui comigo Por favor, não vai embora Vai embora não Esperei, olha, esperei, disperei, disperei Esperei tempo Olha que agora que está aqui comigo Por favor, Maruza, dá um tchauzinho pra mim, vai Só pra eu lhe ver E beija, beija minhas mãos Soando sem saber se vai dizer sim ou não Ou não E beija, beija Moravião Soando sem saber se vai dizer moravião Ai! Eu vi mais um morró Em nome da Prefeitura Municipal de Aras Vamos com o patrão José Ernesto Esse é moró, esse é o avião E o pincel Gabriel, hein? Maruza, enquanto eu não me vejo, eu não sou sério Tô rendendo nada, mano Ah, tem um quadra-chuva na frente, mano Vamos sair pra algum lugar Quem sabe até dançar Na beira-mar Pra luma linda, na glória Tô tomando show Dialogar O que tem que ser, será Não sei fingir Se meu olhar só falta falar Pra mim, ó Você não sai do meu pensamento Esperei tanto por esse momento Meu coração é paciente e lento Olha que se que se cansou Olha que agora Olha que agora que está aqui comigo Por favor, não vai embora Não vai embora não Veja, veja, veja minhas mãos Suando sem saber se vai dizer sim ou não Ou não Me veja, 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 veja Suando sem saber se vai dizer sim ou não avião Vai É aviões, cê quer pegar, né, Maruja? Eu te avisei, né? Se eu vi nada chapada, eu não rimo a brincar, não Rima pra levar sério direito Bora, Ribeiro Bora